Eu tenho transmitido a glória que me tens dado, para que eles sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na tolerância, na inclusividade, na compaixão, no amor, no perdão, que são os agentes da unidade. E assim, se assim acontecer, haverá a possibilidade de que o mundo conheça, saiba, essa é a evangelização, essa é a notícia, essa é a mensagem, a mensagem não é oralidade, verbalização e eco, a verdade nunca foi outra, senão é encarnação, eles encarnando, para que o mundo veja neles a minha glória, para que o mundo discerna que eles são a expressão da minha vontade. E a minha vontade é que eles também estejam comigo, estejam comigo todos os que me deste, para que vejam a minha glória. Esses que estão servindo, no turbilhão da existência, ouvem o eco dessa oração de Jesus, Jesus, dizendo, Pai, eu quero que esses que tu me deste, venham para mim. Eu estou indo, eles estão ficando, mas que eles venham logo para mim, para que eles vejam a minha glória, com a qual tu me amaste, antes que houvesse existência, universo e qualquer coisa.